A CIDADE NO BRASIL Irmãos e irmãs, sintam-se filhos convidados na casa do Pai, casa onde há perdão e acolhimento. Já nos encontramos na metade do caminho oferecido pela Igreja para nossa conversão e retorno ao Templo de Deus vivo. Neste terceiro domingo, a liturgia nos apresenta Jesus com uma nova aliança e um novo Templo, onde nos encontramos com o verdadeiro e único Deus que quer nos libertar de tudo que nos escraviza. A celebração da Eucaristia é sempre o memorial da nova aliança, a paixão, morte e ressurreição de Jesus para nossa salvação, festa para a qual somos convidados a participar com fé, alegria e devoção. Lembremos-nos hoje de agradecer ao Senhor e pedir sua bênção para o nosso Bispo Dom Vicente, que neste dia 7, comemorou mais um ano de frente à nossa Diocese. Recebamos o presbítero para presidir esta celebração. Cantando com entusiasmo, fiquemos todos em pé. Aplausos Senhor Deus de nossos pães, aqui estamos Tua graça que nos salva, nós nos damos Nossa vida a todos nos salva Somos como uma aliança, caminhando na esperança Conduzidos por Tua mão, com os pés no chão da vida Uma paz patrão querida, te pedimos conversão A palavra nos anima e orienta Fortalece, faz sentido a nossa cruz O Teu bom nos olha, todos nos sustentam Por caminhos da justiça nos contos Somos como uma aliança, caminhando na esperança Conduzidos por Tua mão, com os pés no chão da vida Uma paz patrão querida, te pedimos conversão Boa noite a todos Boa noite a todos Nosso Senhor, esteja com Deus Bendito seja Deus o Senhor O Senhor e o Senhor O Senhor te fiz Reconheçam com as nossas palmas Para que seremos Verdade de nós Medade, medade, medade de nós Podem ser que Deus te chamar, ser que Deus te chamar Medade, 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 medade de nós Medade, medade, medade de nós Senhor, que Deus te chamar, ser que Deus te chamar Podem ser que Deus te chamar Medade, 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 medade de nós Medade, medade, medade de nós Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna Amém Oremos Rezemos por Isabel de Alves do Arte Ó Deus, fonte de misericórdia e de bondade Vós vos indicaste o jejum, a escola e a oração Como remédio contra o pecado Acolhei esta confissão da nossa fraqueza Para que, humilhados pela consciência de nossos salvos Sejamos confortados pela vossa misericórdia Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, da Unidade e do Espírito Santo Amém As palavras que serão proclamadas nesta liturgia Nos falam da aliança que Deus faz conosco Essa aliança queremos iluminar para sairmos da escravidão que o mundo nos impõe Vivemos a gratuidade de Deus e percebemos que a verdadeira vida é sermos tempos vivo Presença de Jesus Cristo no mundo Do Libro do Êxodo Naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras Eu sou o Senhor teu Deus Que te tirou do Egito, da casa, da escravidão Não terás outros deuses além de mim Não pronunciarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão Porque o Senhor não deixará, sem castigo, quem pronunciar seu nome em vão Lembra-te de santificar o dia de sábado Honra teu pai e tua mãe Para que vivas longos anos na terra que o Senhor, teu Deus, te dará Não matarás, não cometerás adultério Não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo Não cobiçarás a casa do teu próximo Não cobiçarás a mulher do teu próximo Nem seu escravo, nem sua escrava Nem seu boi, nem seu jumento Nem coisa alguma que lhe pertença Palavra do Senhor Graças a Deus Senhor, vem salva-nos Senhor, vem salva-nos De vida eterna Senhor, vem salva-nos De vida eterna Amém, o seu Deus é perfeita Por tanto para amar O desejo do Senhor é fiel O desejo do Senhor é fiel Sabedoria dos mundos Senhor, vem salva-nos Senhor, vem salva-nos De vida eterna Os desejos do Senhor são precisos O desejo do Senhor é fiel O desejo do Senhor é fiel O desejo do Senhor é fiel De vida eterna É o dor do Senhor E o nosso desejo do Senhor é fiel E o desejo do Senhor é fiel Para sempre Os juramentos do Senhor são corretos E justas e guardes Senhores salados De vida eterna Mas os jovens do que outros são reis Do que o povo refilado Suas palavras são mais fortes de fé E o melhor que sai do som Senhores salados De vida eterna Senhores salados De vida eterna Carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos Os judeus pedem sinais milagrosos Os gregos procuram sabedoria Nós, porém, pregamos Cristo crucificado Escândalo para os judeus E insensatez para os pagãos Mas para os que são chamados Tanto judeus Como gregos Esse Cristo É poder de Deus E sabedoria de Deus Pois O que é dito Insensatez de Deus É mais sábio Do que os homens Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Música Tanto Deus amou o mundo, que Deus é o Filho único, todo aquele que nem crê, a de ter a vida e a fé. No cor após o Cristo, rei da eterna glória, no cor após o Cristo, rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco, que Ele está no meio de nós. Pai do Senhor do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a Vosso Senhor. Estava próximo a Páscoa dos deuses e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, ele encontrou os vendedores de vós, os judeus disseram, 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em três dias. Mas Jesus estava falando do templo de seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que Ele tinha dito, e acreditaram na Escritura e na Palavra de Deus. Jesus estava em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, vendo os sinais que realizavam, muitos crevam em seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois conhecia todos, e não precisava de testemunho de ninguém, acerca do seu bando, porque Ele conhecia o homem fomento. Palavra da Salvação. Glória a Vosso Senhor. E as Palavras do Santo Evangelho. 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 Vem caríssimos caros internautas, no nome da Deus, caríssimos irmãos. A grande alegria que nós aqui nos reunimos hoje, celebrando o terceiro domingo da Apareça. Já estamos nos encaminhando para celebrar a maior festa cristã, a festa das festas, que é a Páscoa. Mas o Espírito Santo nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pós-pilados, foi crucificado por decepultado, desceu a função dos mortos, necessitou o terceiro dia, subiu aos céus, está acertado a direito de Deus Pai Todo-Poderoso, que houve na minha vida julgar os filhos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na repressão dos pecados, na restruição da carne, na vida eterna. Amém. Agradecidos ao Senhor, por esta eucaristia, por este tempo que estamos dentro, vamos agora elevar a nossa festa. Senhor, que vossa Igreja seja para todos sacramento de salvação. Que nossos pastores, o Papa Francisco, nosso Bispo Vicente, pelos nossos padres, que sejam sempre iluminados e fortalecidos pelo Espírito Santo, para denunciar as injustiças e anunciar a todos a vida nova e Cristo ressuscitado, rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa festa. Senhor, nós nos pedimos fortaleza e discernimento do vosso Espírito para o nosso Bispo Dom Vicente, que está completando cinco anos à frente de nossa diocese. Rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa festa. Senhor, nós vos pedimos pelos cristãos que estão sendo no mundo perseguidos, torturados e mortos por defender a fé na Igreja de Jesus Cristo. dai-lhes, Senhor, coragem e consolo. Rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa festa. Senhor, nós vos pedimos por todos os que têm poder, para que não pervitais que comercializem suas ações, mas busquem auxiliar os mais necessitados e possam estar sempre a serviço do bem comum, rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa festa. Senhor, nós vos pedimos com sono e esperança para nossos irmãos que estão sofrendo e que nós possamos amá-los e ajudá-los a reencontrar a paz. Rezemos ao Senhor. Senhor, isso vai a reencontrar as tuas festas. Senhor, olhar por nós que aqui viemos para vos ouvir. Dá-nos a graça de termos mandamentos, sinais de liberdade e de revelação do caminho da verdadeira vida. Rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa festa. atendei a nossa festa a Deus de bondade nesta noite. Por isso, agora, vamos todos juntos rezar a oração do dizimista. Aceita, Senhor, com o meu dízimo a minha gratidão. Quero ser levo ativo da igreja. O Senhor me dá tantos dons a começar pela minha própria vida. Eu quero devolver em forma de serviço e em forma de oferta. Aceita, Senhor, o meu desejo que participa da missão da igreja. de santificar, de ser anúncio da boa nova de Jesus Cristo e transformar o mundo para ser de Deus e de todas as pessoas. Aceita, Senhor, minha oferta, fruto do meu trabalho, sacrifício de cada dia. Não quero me admitir quem dá e me responde. Maria, Mãe de Jesus e Nossa, da força que me cederá de animar outras pessoas a serem exibistas, a comprometer e ser efetivamente o reino de Deus. Amém. Tudo isso pedimos em nome do Vosso Filho e Deus conosco e vive ainda para sempre na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Ó Deus de bondade, consereis por este sacrifício e perdido perdoa os nossos pecados, saibamos perdoar os nossos semelhanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja por vós. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-nos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo poderoso, por Cristo tem o nosso. Vós acolheis a nossa penitência como oferenda à nossa glória. O jejum e a desfinência que praticamos, quebrando o nosso orgulho, nos convidam a evitar a nossa misericórdia repartindo o bom dos necessitados. Unimos a multidão dos anjos e santos. Nós os reclamamos que amém. Deus eterno e todo poderoso. Deus eterno e todo poderoso. Rosana, Rosana, nas alturas, Rosana, Rosana, nas alturas, Rosana, Rosana, nas alturas, Rosana, bendito aquele rei em nome do Senhor. Rosana, Rosana, nas alturas, Rosana, Rosana, nas alturas, Rosana, bendito aquele rei em nome do Senhor. Rosana, Senhor Cristo, falando como se correto, mandai a nosso Espírito Santo, a fim que nossas afetas sintam no corpo e no sangue de nossos Senhores. da noite eu queria ser entregue cenhando com seus apóstolos Jesus tendo o pão em suas mãos olhou para o céu e o graças partiu o pão e o entregou aos seus discípulos dizendo tomai todos o poder isto é meu corpo e será entregue por vós do mesmo modo Jesus tomou o cálice em suas mãos deu graças ao valente e o deu aos seus discípulos dizendo tomai todos o poder isto é o cálice do meu sangue o sangue da nova e a terra aliança e será derramado por vós e por todos para a reação do pecado fazia isso em glória por tudo isso é o mistério da dor toda vez que se come deste pão toda vez que se bebe este vinho se recorre a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta recordamos ao Pai neste momento a paixão de Jesus nosso Senhor sua ressurreição e ascensão nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e da vida este vinho que nos salva e da caráter enquanto recebemos o pão e o pão e o corpo e o sangue devem crescer-nos o Espírito nos une no seu corpo para as coisas do seu corpo e vencer protegei vossa igreja ficar aqui nas estradas do mundo com o céu cada dia renovando a esperança e chegar junto à voz da vossa paz daia o Santo Padre e o Papa Francisco serventivo e na fé na caridade e avisei o que é bispo desta igreja muita luz para guiar a sua irmã e estaremos em plato e de perto com a Virgem Maria Mãe de Deus e da Igreja São José os apóstolos e todos os santos que na vida souberam a matriz de seus irmãos a todos que chamassem para outra vida da vossa amizade a vossa filha Elisabeta e aos marcados com o sinal da fé abrimos vosso prazo procurando que vivam para sempre bem-vindos e do reino que para todos preparastes e a nós que nós estamos seguros e somos como santo pecador dai força para construirmos juntos o vosso reino que também é vossa por Cristo com Cristo entre a voz Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda outra toda glória agora e para sempre amém isso mesmo amém muito bem assim seja amém Rezemos como o Senhor nos ensinou Pai nosso que saiu Santo e caro seja nosso nome venha nós nosso peito seja aquele da vossa vontade assim na terra como o céu o coro nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos aquele Senhor pedido e não nos deixeis cair em tentação paz e paz do mal livrai-nos de todos os pais o Pai e a pessoa de vossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre vivos do pecado protegidos de todos os perigos e em corpo da esperança aguardamos a vida no Cristo e salvador Senhor Jesus Cristo e os apóstolos eu vos deixo a paz da sua minha paz de ouvir os nossos pecados mas até que eu posso abrir dai-se o vosso desí a paz e a vida vossa que sois Deus o Pai e o Espírito Santo a paz do Senhor estive sempre conosco o amor de Cristo nos uniu pois o o o o o o o o o Vem de piedade Por reino de Deus Que te hares O pecado no mundo Vem de piedade Por reino de Deus Que te hares O pecado no mundo Vamos a paz Vai-nos a paz Vai-nos a paz Vai-nos a paz Eu sou o bom vivo Que desceu do céu Se alguém come deste pão Viverá eternamente Desde o poder de Deus Que tiga o pecado Senhor, eu não sou o divino Que entre eles tenha morado Mas eu não falava Mas eu não falava O corpo e o sangue Cristo O guarde para a vida eterna Amém Eu não falava O que é isso? Vai-nos a paz Ó Deus, temos recebido o penhão do vosso mistério celeste E já saciados da terra com o pão do céu Nós nos pedimos a graça de manifestar em nossa vida O que o sacramento realizou em nós, por Cristo nosso Senhor Amém 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 Reunião na liturgia, dia 12, quinta-feira, às 19h30, no Salão Paloquial Dia 14, próximo sábado, às 9h00, reunião com os pais das crianças da catetese de todas as etapas aqui na igreja Dia 14, sábado, às 14h00, reunião com os coordenadores dos grupos de base, no Salão Paloquial Trigo de São José, nos dias 17, 18 e 19 de março, às 19h00, na Comunidade de São José Nos dias 24, 25 e 26 de abril, acontecerá o encontro da segunda etapa do ECC Casais que quiserem participar, passarem na Secretaria Paroquial Via Sacra, todas as sextas-feiras, às 19h00, aqui na Matriz Quero lembrar também, que em terça-feira, dia 10, nós teremos aqui, às 19h30, a Associação Comunitária da Penitência Os padres que vão me ajudar a ouvir as condições Então, não deixemos a hora, vamos aproveitar esse tempo da palestra, para nos preparar para a paz do Senhor Em terça-feira, dia 10, às 19h30, a Penitência da Penitência Preciamos a Deus O Senhor esteja com vós Ele está bem com vós O Senhor vos abençoe e vos guarde Amém Ele vos poste a sua paz e se compadeça de vós Amém Louva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz Amém Desça sobre vós a benção de Deus Todo-Poderoso Pai, Vito e Espírito Santo Amém A alegria do Senhor seja sempre a vossa força Tenhamos um bom início de semana E de paz Que o Senhor sempre nos acompanhe Graças a Deus Amém Música Amém Música Amém Amém Obrigado.